Então, você viu que o compressor estava ligado e ele desligou sozinho? Então aqui, olha, o automático dele é esse aqui, ele encheu ele vai desligar, olha, ele vai desligar agorinha. Desligou o automático. Como ele já está cheio, então ele ele não vai, você liga e desliga. A chavinha ficou aqui dentro a risco de lixo, não furamos o painel você está entendendo? E galera, detalhe, já que o nosso segredo é grafista que está gravando, detalhe, ele não pediu para cortar o carro e deixar o mais original possível. Então, ela baixou isso aqui ele ficou sozinho, ele ficou sozinho, ele ficou sozinho, então para o pé de cá também fica. Então, vou mostrar como ele ficou na suspensão. E é isso aí, meu amigo, de a buzina. Partiu! Ela partiu o meu rosto? Galeria sim. Estou chegando, hein, Fernando? Parece que ele também vai fazer um som diferente é interligado, é alta voltagem. Alta voltagem. Então, é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Partiu o próximo. Até a próxima. Até a próxima.